Começando a gravar no computador em 3, 2, 1 e já. Ok. Olá pessoas nesse vídeo. Então, esse vai ser aquele vídeo lá normal de se eu gritar o vídeo acaba. Exatamente, então se eu gritar o vídeo acaba é basicamente isso. O Spooky House of Jump Skull. Porque é um jogo muito assustador. Se você não concorda você vai ser amaldiçoado, tá ligado? Então, se é o primeiro brito que eu der o vídeo vai acabar. Então, é isso. Se eu falar amaldiçoado é culpa de vocês, tá bom? É, pra olhar o mouse, ativar o E, o Enter, o Espaço, o Sprint. Ok, eu posso comer os negócios lá normal de um jogo. Oi, bom dia. Olá, eu sou assustadora. Eu sou assustadora. E essa é a minha. Que arrozão. Você pode, um jogo player, fazer isso através de 1,000 ruas? Você pode encontrar onde você está no final? Ou é um... Porque eu não realmente sei. De qualquer forma, só vai. Ok. Tchau. Sério, mano. Essa bagaça, velho, tá me dando medo já. Ai, que arrepio. Ai, tive um arrepio violentasso aqui. Ei, rapaz. Corre que o bicho tá brabo. Ah, não, véi. Ah!